Nós voltamos ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, agora com a prefeita... Ok, nós entramos ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira com a prefeita enfermeira Ivoneia de Mandaguari. Semanas bastante agitadas na sua prefeitura, primeiro mandato como prefeita, parabéns! Uma mulher, né, e um desafio muito grande num período de pandemia, e a senhora é da área de saúde, a enfermeira. Com certeza, é muito trabalho, é a primeira vez que eu sou prefeita de Mandaguari, fui vice-prefeita já. Mas neste momento, é um momento ímpar na nossa vida, mesmo porque, como você disse anteriormente, a dificuldade que nós temos como prefeitos na área da saúde, na área da educação, infraestrutura e várias outras. Porém, um detalhe a mais é esse Covid, que vem assim assolando nossos municípios, dificultando o nosso trabalho, né? Muitas vezes você tem recurso, mas você também não pode, de certo azar, não pode fazer a sua aplicabilidade. Hoje, seis horas da manhã, já tivemos em vários pontos na cidade, na própria rodoviária, que está muito complicado, muito difícil, precisamos dar um atendimento melhor na infraestrutura. Mas o nosso foco principal, como eu sou enfermeira, é a área da saúde. Uma demanda muito grande, tudo parado, né? Cisamo Zep parou-se também, e agora nós estamos retomando toda essa situação, para que a gente possa dar uma resposta plausível para a população, que tanto anseia, que tanto necessita de melhorias significativas em todas as áreas. A educação, por exemplo, nós sabemos, me incomoda muito as crianças em casa, porque dificulta os pais trabalharem, e nós temos que fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso país. E para que isso aconteça, o pai e a mãe hoje se trabalham. E as creches, os semês, as escolas todas paradas, o que é que nós vamos fazer? Então, precisamos pensar, precisamos avançar, e também precisamos nos cuidar, porque o Covid veio para acabar com as nossas vidas, e nós estamos aqui, firmes, fortes e valentes, pensando no município melhor, pensando no atendimento à população realmente eficaz. Prefeito, por favor, a propósito de orçamento, esse ano, o orçamento do município de Mandaguari, me parece que são 103 milhões de dinheiro, não basta jamais, e é pouco dinheiro, vamos dizer, para uma cidade tão importante quanto Mandaguari, que já foi, vamos dizer, uma das maiores do norte, que puxou todo o desenvolvimento aqui para Maringá, e para as outras cidades que vieram depois, inclusive para Londrina. É preciso projetos para trazer mais dinheiro, né? Precisamos de muito projeto e de pulso de ferro. Lá na nossa prefeitura, nós temos pedido uma atenção especial de cada colaborador, até com folha de sulfite, até com clips, isso faz a grande diferença. Apagar a luz, desligar o seu computador, é assim que nós vamos administrar. Eu sou uma prefeita considerada a prefeita dos centavos. Eu tenho uma loja e lá a gente computa centavos. Então, na prefeitura não é diferente, não é? Nós temos que cuidar. Um orçamento de quase 104, mais de 104 milhões, é bastante quando se fala, mas quando você dilui ele pelos 365 dias do ano, e pelas inúmeras situações que nós precisamos crescer e desenvolver as cidades de Mandaguari, não é tanto assim. Então, por isso que nós vamos trabalhar com muito afinco, desenvolvimento econômico, o plano diretor que está, assim, enrolado na Câmara. Faz muito tempo, agora está voltando, conversei com o nosso presidente, Alessio Bento, ele está devolvendo o plano diretor, para que a gente possa fazer as readequações, sentar com os empresários, sentar com todo o pessoal da construção civil, para que a gente possa, assim, dar essa resposta. Geração de emprego e renda. Como que eu faço geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico da cidade, sem ter um plano diretor aprovado pelo Legislativo Municipal? Isso é impossível. É essa grande batalha que nós estamos aí para poder vencer toda essa situação. É, nessa primeira semana a senhora já recebeu também as comissões permanentes da Câmara Municipal para tentar criar um trabalho de parceria entre Câmara e Prefeitura e Mandaguari. Com certeza. É indispensável que o Legislativo esteja junto. Eu fui vereadora, a gente sabe como que é. O vereador que se sente que é oposição, e ficar pensando só na oposição, só ver a parte negativa de tudo, o município não vai para frente, e a população fica à mercês. Nós precisamos dessa integração. Eu acredito que eu fiz quatro vereadores, três vereadores e um que vem junto com a gente. Quatro vereadores e a outra, o grupo, fizeram cinco, mas são cinco da cidade, que ama a cidade, que quer o melhor para a cidade. Tenho certeza que nós não teremos problemas nos projetos que estão indo para a Câmara para que a gente faça o melhor para a cidade de Mandaguari. Mandaguari merece, né? É a força que nasce do povo. Muito obrigada e sucesso, prefeito. Obrigada. Conto com as suas orações, conto com o seu pensamento positivo, que só com essa positividade nós podemos melhorar, não só os nossos municípios, mas como o nosso país. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Então, nós voltamos com mais entrevistas dessa cerimônia aqui da Amusep, com vários prefeitos, e também vamos acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente da Amusep do ano de 2021. Tchau.